E hoje nós vamos falar sobre defesa pessoal durante o carnaval, já que com o grande número de gente nos blocos, a mulher pode acabar sendo vítima de qualquer violência. Hoje vamos falar de técnicas para se livrar de qualquer agressão. Matéria, roda. Uma das maiores preocupações para as mulheres é a questão do carnaval. Imagine o tipo de violência que você está ali curtindo um bloquinho e de repente é agarrada por um homem, um desconhecido. Como se livrar dessa situação? Quem vai explicar melhor para a gente é o Ceisei Daniel Picanço. Ceisei, fala para a gente como é que funciona, uma técnica rápida que a gente pode aprender para poder se livrar desse tipo de violência que pode acontecer no carnaval, né? É isso aí. Então a técnica tem que ser na prática. Bora aprender aí? Vamos, vamos aprender. Mostrar uns passos aqui para mim. São mais, é uma técnica, duas técnicas. Deixa eu ver aí umas técnicas mais comuns e fáceis de sair e fáceis de aprender para quem está assistindo. E as técnicas já começaram pensando em uma possível abordagem de frente, quando o criminoso tenta puxar a vítima pelo braço. Olha lá, está no bloco, te cateio, sou bem mais forte, né? Junta a mão com mão. Não, junta a mão com mão. Não, assim. Assim. Assim, isso. E gera por cima da mão, para o outro lado. E se sai, vai embora. Catei a mão para puxar. Junta a mão, por cima. Volta, entendeu? Outro caso, que também pode acontecer, é a puxada de cabelo no meio da folia. Para essa situação, há também uma técnica de fuga. Digamos que eu tenha um cabelo top. Você pegou meu cabelo aqui assim. Você vai segurar a minha mão aqui, onde está o seu cabelo. Porque se eu segurar em outro local, ou no seu dedo, você sempre vai ter mais força de tempo com o cabelo. Aí, ó, você vai virar, ó, já masquei a sua mão. Está vendo? Vamos lá agora. Está de novo lá. Está no carnaval. Pegou no cabelo, segurou. Saiu. Entendeu? São técnicas. Agora vamos para a técnica de contato. Segura aqui o cabelo. Você vai segurar a mão dele e bater no cotovelo. Isso aqui já dá uma lesão. Já vai soltar na hora que bateu. Segurou. Pá. Isso. Agora você vai fazer o seguinte. Para ficar legal a técnica. Você segura aqui. Pega no pescoço. Segura a mão. Bato. Vai querer fugir. Vai querer ir para trás. Você afasta aí, ó. Pã. Bem no bago. Aí você joga a perna para trás assim, ó. Um e dois. Não vai acertar. Vamos lá, então. Estou aqui. Pegou firme. Segura com a mão. Bateu o cotovelo. Doeu. Pá. Vamos lá. Viu? Então, essa sim, numa situação... Uma situação que já consegue se livrar na hora. Uma situação que consegue sair mais rápido. Defesa de faca. Você quer uma tesoura, mas digamos que é uma faca, né? O que acontece muito também nas saídas dos carnavais, os assaltos, né? Sim. Com certeza. Não é que o pessoal vai para casa muitas vezes a pé, né? Então, aí tá. Estou aqui. Saí do meu bloco. De boa. Vou ensinar a defesa pessoal da faca. Saí do meu bloco. Chegou para me abordar. Um assalto. E eu já corro. Acabou. Não tem... Não tem para ninguém. É a mais rápida e a mais fácil. É a mais rápida, é a mais eficiente. Eu quero ver pegar. Brincadeiras à parte, o que não falta é técnica para fuga e defesa pessoal. Para se defender de agressores, não só durante a folia, mas também no dia a dia. O sensei explica que a defesa realizada pela vítima é rápida quando a vítima não tem força suficiente para lutar contra o agressor. Esse tipo de defesa pessoal é uma defesa rápida, porque você não vai ter condição de lutar. Sim. Né? Você não vai ter condição, você não vai conseguir lutar. Você vai ter contato com um homem ou seja uma pessoa maior, uma mulher maior também. Então, a defesa em si é essa. Por isso que é a defesa pessoal. Eu tenho que sair com a defesa o mais rápido possível. Entendeu? Tem contato no queixo, batendo o nariz, no olho, mas aí a gente está falando sobre uma emergência, uma saída rápida. É igual o da mão, ó. Firme, ó. Não tem comparação aqui. Se a gente for ver a pegada como é que é, aí você tem que usar a técnica. Mão com mão, vira por cima, você não vai ficar lutando. E vai embora. Isso é o que mais pode acontecer durante o carnaval. Com certeza. É uma forma mais rápida deles puxarem. É, até mesmo para roubar, né? Ou às vezes ver o celular na cintura, ou algo do tipo, aí quer carregar para o canto, porque no meio da folia ali, nunca se sabe, né? E também a agressão sexual, também, para fugir de uma possível agressão sexual. Às vezes tem os agressores já acostumados, costumeiros de agredir mulheres, pode pegar no pescoço, pode catar para... Tem diversas defesas, só que assim, o que a gente está passando aqui hoje para a população é ver de maneira fácil, simples, que aprende e já é uma defesa. Lógico que se você tocar na genitália do homem é sensível, olhos, pescoço, mas isso aí você já tem que trabalhar já a saída. E também ali, também, acho que ninguém vai para isso, né? Acredito que quem entra ali, que vai no bloco de carnaval aí, nessa época do ano, não vai para ser agredido, né? Professor, e sempre lembrar que depois de se livrar também é sempre bom procurar ajuda. Procurar a justiça competente. No caso, a polícia militar, que com certeza vai estar presente, né? De certeza, isso é óbvio. E fazer a sua denúncia e também não esconder e, de preferência, estar sempre acompanhado, né? Pois é, né? Tão difícil, seria tão, assim, mais simples, né? Se cada um cuidasse do seu espaço, brincasse em paz, mas sempre tem aquele sem noção, né? Aquele fracassado, é fracassado, porque é um cara para fazer, para ficar lá mexendo com mulher, tomando liberdades que não lhe foi dada, é um fracassado, eu acho.